Novo ponto de coleta de roupas para a campanha do agasalho, essa é outra corrente do bem que a gente está amarrando por aqui. Já com arrecadação extraordinária, a Dani Secon está chegando para trazer mais detalhes para a gente. Oi, Dani! Oi, Polito. Pois é, a Camila falava agora há pouco dessa questão da massa de ar frio, do frio que está chegando novamente aqui em Santa Catarina e por que não aproveitar esse momento para fazer o bem, aquecer o coração de várias famílias catarinenses que vão contar com a sua ajuda, com a sua doação de roupas, cobertores, agasalhos, enfim, na campanha do agasalho da NDTV deste ano. São 26 anos de campanha e agora tem mais um ponto de coleta. Já são mais de 300 espalhados em todo o estado. Mais recentemente aqui em Florianópolis, mais um ponto de coleta na região central, aqui no Armazém Rita Maria, um local muito tradicional, bem no centro da cidade, próximo à rodoviária, ao terminal de ônibus, também ao mercado público. Então, se estiver passando por aqui, tiver aquele agasalho guardado, que não usa mais, mas que esteja em bom estado, vale a pena fazer essa boa ação e esquentar o inverno de alguém aqui de Santa Catarina. A Sara, ela é superintendente aqui do Armazém Rita Maria, está aqui comigo para falar um pouco mais sobre essa parceria. Sara, um local tão tradicional como o Armazém, agora aderindo também a uma campanha muito tradicional em Santa Catarina, né? Boa tarde. Boa tarde, queria agradecer ao Grupo ND, parabenizar pela campanha e falar que a gente vai se envolver bastante, a gente vai estar bem engajado, todas as operações, para uma campanha tão importante como essa do agasalho, para transformar o inverno bem quentinho para todas as pessoas. Quem vier até aqui, o Armazém, pode procurar uma das caixas, quantas caixas vão ser, onde vão ficar? A gente vai ter seis caixas espalhadas para os nossos seis galpões, que nem essa caixa aqui, pode procurar a gente e vai ter algo especial também para quem estiver dando essa doação. Uma parceria importante então, né? Uma parceria muito importante, uma campanha muito importante para a cidade e a gente está bem feliz em estar participando também. Obrigada, Sara. Outra informação é que nesse final de semana tem mais uma entrega da campanha em uma comunidade aqui de Florianópolis. Vai ser na costeira do Pirajubaé, essa que é a quinta comunidade a receber as doações desse ano. Vai acontecer na Paracetoral da Criança e do Adolescente, neste sábado, 11 de junho, a partir das nove horas da manhã até às cinco horas da tarde. São mais de 9.400 peças que vão ser entregues para a comunidade, peças que você aí de casa doou, chegaram até essas caixas, chegaram até as equipes que fazem esse trabalho voluntário de separação e agora vão ser entregues à comunidade, com certeza, para trazer um inverno mais quentinho para quem está aí em casa e está precisando, né, Polito? Obrigada.